Na casa onde o homem morava com a companheira, na zona rural de Corumbá de Goiás, estão as marcas da violência. Muito sangue e os móveis revirados, como se uma briga tivesse acontecido no local. Segundo a polícia, foi aqui que o caseiro Anderson Mota Protássio, de 21 anos, matou a facadas a mulher grávida de 4 meses, Raniele Aranha Figueiro, também de 21 anos, e a enteada Geisa Aranha da Silva Rocha, de apenas 2 anos e 8 meses. Depois de matar a mulher e a enteada, o Anderson saiu aqui da casa e foi pedir ajuda para um vizinho, a cerca de 300 metros. Chegando lá, ele teria dito que a mulher grávida estava passando mal e precisava ser levada para o hospital de Corumbá de Goiás. Mas ao chegar aqui, o vizinho descobriu que as duas já estavam mortas e o Anderson aproveitou para fugir. Saindo da propriedade, o Anderson demonstrou que estava disposto a praticar mais crimes. Durante a fuga, o Anderson invadiu uma outra propriedade, arrombou a porta e furtou um revólver calibre .38. Na casa de Roberto, ele foi bem recebido, lanchou e atirou contra a cabeça da vítima, que morreu na hora. O Anderson ainda teria tentado estuprar a mulher de Roberto. Ela levou um tiro no braço, fingiu estar morta e logo depois conseguiu pedir ajuda. Mas nessa altura, o Anderson já tinha fugido com a caminhonete da família. Roberto Clemente de Matos, de 73 anos, era conhecido do suspeito, já que era dono de uma fazenda ao lado da propriedade em que o Anderson trabalhava. Um dos donos da propriedade disse que o Anderson estava trabalhando como caseiro há cerca de um mês na fazenda e nunca teria demonstrado comportamento agressivo. Muito pouco conversei com ele. Nem o nome dele, porque eu não sabia, né? Eu não sabia. Porque ele era caladão, saia aí e não falava comigo. Parecia que eu ia ser uma pessoa normal. A polícia montou uma força-tarefa para capturar o suspeito. As buscas acontecem em Curumbá de Goiás e em cidades vizinhas. Segundo registros da polícia, em 2019, o Anderson teria praticado um homicídio. E aí E aí Obrigado.